Vamos chamar Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo Viva Maestro Formiga Música 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 Salve Chico Sais Salve o Manivite Tô enfiado na lama É um bairro sujo Onde eu juro vou pegada E eu não tenho nada Mas estou aqui em minha casa Onde eu juro vou pegada Tô pulando, circulando a parede O bandido meu que tá Manguetal Andador, português, pegou Andador, português, pegou Me grita, me perdi, tudo Tava, barra, manguetal Andador, português, pegou Andador, português, pegou Me grita, me perdi, tudo Nos dias da manguetal Esta noite eu saí Vou beber por Deus, amigo E vou mais alta Os murmurs me deram ao dia Eu voarei toda a periferia Estou apavorando com a mulher Atleta, nos dias da manguetal Eu voarei toda a periferia international, português, pegou Andador, português, pegou Andador, português, pegou Que vai ter que ser Fui no banho em gatão liso, pegar a cara dele e com essa curva. Fui no banho em gatão liso, pegar a cara ele e com essa curva. Muito bom, mãe. Para bater! Salve, na água, conselho! Salve, cinco! Salve, de uma hora, oito! Estão no correndo, setor, cantando melhor, cinco, 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 e o treino, o sujo, está na magueira, cantando correndo, setor. Valeu, repito! Meu amigo André Rio, quem é que vai ajudar, essa campanha é uma maravilhosa. Vamos ver esse jogo! Boca Loura da Luzinha! Simbora no Recife! A terra vai tremer quando o galo passar, fácil de estremecer o som da praça. Não vai sobrar pedra sobre pedra, quando a orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil. Que é só aqui que tem, tu dá no frevo ao seu anônio nobrega. Que é só aqui que tem, rio de paço e chuva de sombrinhas. O fogo de céu, uma cirenda de via, o passo da ema, a cobra passar, o frevo perdendo. A terra vai tremer quando o galo passar, fácil de estremecer o som da praça. Não vai sobrar pedra sobre pedra, quando a orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil. Que é só aqui que tem, rio de paço e chuva de sombrinhas. O fogo de céu, uma cirenda de via, o passo da ema, a cobra passar. O frevo perdendo! Levo da mão, meu povo, e digi, digi! Aqui, Camão! Aqui, Camão! Aqui, Camão! Aqui, Camão! Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão! Chamando toda a nação do meu Brasil. Que é só aqui que tem, Duda no Prevalceiro, Angônio Lóbrega. Que é só aqui que tem, rio de paço e chuva de sombrinhas. O fogo de céu, uma cirenda de via, o passo da ema, a cobra passar. O frevo perdendo! Levo da mão, meu povo, e digi, digi! Aqui, Camão! 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 A mãozinha do Recife lá no céu! O bicho vai pegar O bicho vai comer O bicho vai pegar E só vai dar eu e você Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Eu quero água Eu quero água Água pra molhar A sua boca Água de cheiro Bati-da e morre Por desdobr começar Eu quero um fogo Um fogo pra assinar O teu desejo Um fogo pra queimar A sua boca Com o meu peso Te pega no dolo Pra flingar Na palma da mão decidir É fogo, é frevo, é frazar Queimando o coração O coração dispara Atrás dessa multidão O bicho vai pegar O bicho vai comer E nesse carnaval o libera geral Só faz a ele e você O bicho vai pegar O bicho vai comer E nesse carnaval o libera geral Libera, libera, libera Na palma da mão, na palma da mão O Recife diz Eu quero frego Eu quero frego Eu quero água, água pra beber Eu quero água, água pra molhar A sua boca, água e cheiro Pra te dar um corre e poder te conquistar É fogo, é frevo, é praça Queimando o coração O coração dispara Atrás dessa multidão Levanta a mão, meu povo! O bicho vai pegar! O bicho vai comer! E nesse carnaval O libera geral Só vai dar eu e você! O bicho vai pegar! O bicho vai comer! E nesse carnaval O libera geral Libera, libera, libera! Levanta a mãozinha, meu povo! Agora chegou a hora da gente cantar junto, né, meu maestro querido? A música de Getúlio Dá um sol maior pra mim Dá um sol maior pra mim Quero escutar o Recife comigo na palma da mão assim, ó Tchá, 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 vai! Dizendo bem que o meu Recife tem Não, olha, sinceramente, minha gente, sinceramente Getúlio Cavaltante, quando compôs essa música, queria mais alto Na palma da mão, na palma da mão, bora! Tchá, 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 tchá Dizendo bem que o meu Recife tem Já na palma da mão, eu tenho pra mim Fala um canto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desce lá O seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Na palma da mão! Não deixem, não! Nos pastores da vida singular É lindo! É lindo! Dizendo bem que o meu Recife tem Já na palma da mão, eu tenho pra mim Na palma da mão, meu povo! Fala um canto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desce lá O seu povo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Cantar! Não deixem, não! O bloco! Dos pastores da vida singular É lindo Canta com o coração Na palma da mão Dizendo bem que o meu recife tem Canta com o coração Meu coração Quem gostou dá um grito e bate palma Feliz carnaval meu recife Quer dizer do meu privilégio Da minha alegria De estar aqui com esse Balo arte da cultura Uma salva de palmas para o maestro Ademir Araújo Muito obrigado meu recife Feliz carnaval para toda a sua orquestra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.